Gigi, o silicone industrial houve um momento dos anos 70, 80 enfim, no decorrer da história da mulher trans e travesti, sempre houve o uso do silicone industrial. 70, 80, 90 2000 acho que até 2010, depois melhorou um pouquinho, tá? E aí? As travestis não tinham informação e não tinham recursos pra modelar o corpo aí usavam silicone a partir dos anos 80, as cafetinas viram nisso uma forma de ganhar dinheiro e não pegavam meninas novas colocava silicone nelas pra modelar o corpo, ficar aqueles corpão maravilhoso corpo violão e jogava nas esquinas de prostituição pra ganhar dinheiro, tá? Essas meninas, por terem seus corpos modelados pelo silicone ficavam devendo pra cafetina a cafetina cobrava os senhores juros de 100% elas eram obrigadas a colocar, era uma imposição tá? e só que o silicone quando você coloca silicone no seu corpo o seu corpo reconhece o silicone como um organismo estranho aí começa a isolar e ele começa a combater algumas algumas têm a sorte do corpo aceitar bem esse organismo estranho e não tem problema mas a maioria tem e quando o organismo começa a isolar o silicone ele começa meio que necrosar necrosar seria praticamente quase apodrecer dentro do corpo é uma infecção que é gerada ali sabe? e o silicone fica escuro bem escuro mesmo parece uma pele de elefante imagina uma pele de elefante marrom fica bem escuro sabe? fica muito dolorido por exemplo se você der um tapa na nádica de uma travesti que tem silicone ela vai gritar de dor onde tem silicone fica muito dolorido às vezes fica com infecção até que sai pulso sabe? e como ele fica entranhado dentro dos músculos e da carne não tem como o médico retirar é mentira esse negócio de drenar de tirar por exemplo quando eu coloquei prótese eu falei pro médico tirar ele não tirou eu acordei com silicone no peito ele colocou a prótese por cima do silicone e com o tempo o silicone o organismo começa a isolar e fica placas fica aquele escaroço isolado tá? tem umas que fica mais leve outras que ficam mais forte tem silicone que anda pelo corpo eu conheci uma travesti que tinha silicone no saco no saco? não tem como? chegou lá foi pro saco mas tipo saiu da bunda e veio pro saco? andou pro saco desce pro pé pro pé necroso agora pensa como que fica uma travesti sacuda não ri eu não ri na verdade eu tô sorrindo porque tem as plateias é um risco muito grande o silicone assim até onde eu sei não sei se isso procede o silicone industrial era um óleo que é pra limpar motor de avião se eu não me engano e a gente colocava aquilo no corpo meu Deus tá? colocava um câncer dentro do corpo e e daí você não você lembra quando a André Suraki precisou fazer uns buraquinhos pra poder buraquinhos eu fui bem modessa é que tem gente que fala que retira mas então daí tirou o que? aquilo era silicone aquilo não era silicone industrial, né? não sei ela parece que era outra coisa não era silicone alguma coisa assim mas ainda assim ela teve que tirar um pedaço com músculo e tudo então aí tem gente que fala ah, mas eu tirei quando tira fica aquelas cicatrizes horríveis e eu ouvi falar uma cafetina me disse que ela já viu a cicatriz e quem retira a cicatriz não fecha não cicatriza ai aham disse que ele é muito feio muito feio mesmo eu já vi caso de óbito foi tentar tirar óbito tem muitas cafetinas que colocavam silicone silicone nas porque as cafetinas todas elas elas não tinham formação nem pra enfermeira nem auxiliar de enfermagem você conheceu o Cido marido da Thelma? sim o Cido marido da Thelma ele fazia colocava silicone nas travestis o Cido era meu cunhado ela citou o nome não tem problema tá ele era meu cunhado olha só ele tinha quinta série o que ele entendia de anatomia o que ele entendia de saúde entendi tá e ele colocava ele fazia corpos belíssimos belíssimos choveu lá em Hortolândia choveu ah tá mas assim pensa no risco que se corria pega uma veia pega um vaso pega alguma coisa errada dentro do organismo é adeus e várias das cafetinas que bombavam quando tinha esse problema de pegar alguma coisa errada e dar algum problema com a filhinha que tava sendo ali bombada ela sumia com o corpo sumia com o corpo se morria ela sumia sumia você viu a história assim? várias inúmeras mas sumia pra onde? ah não sei nem eu não sei nem não vou perguntar pra ela que eu levo um tiro oi tudo bem? me conta onde você escondeu? onde você escondeu? onde você escondeu aquele corpinho? menina chocada sério? eu lembro numa história você lembra da Double? lembro então mais pra cima da Double? hoje a Double é só um terreno só um terreno aliás aquela área todinha ali era uma área de glamour na década de 80 e 90 uma área bonita uma área nobre morava gente da classe média alta agora você passa lá toda aquela área até o bosque lá embaixo a casa de saúde parece Gotham City mas aquele prédio bonito que tá do lado dele tá bem bonito aquele prédio? só ele mais nada tá o resto parece Gotham City uma coisa escura sombria tudo pichado nossa aquela área morreu a Moraes Salles tinha que ir lá em uma shopping tinha um monte de padaria tinha um monte de coisa tudo fechado Campinas tá triste dá dó tá lembra que tinha a Double? lembro aí quando você subia pra aquele hotel que não sei se aquele hotel ainda existe ainda na Kidaban você atravessava a rua onde é o Mercury agora aí você mandava mais um pouquinho ali na esquina moravam umas meninas eu lembro que eu tava na Double a falecida Tamires que Deus a tenha chegou lá na boate ela ficou lá um tempo ela falou assim ah fulana morreu e a gente tá com medo porque as meninas querem arrancar a prótese dela eu não sei se isso era verdade ou se ela falou zoando eu acho que é mentira queriam tirar a prótese dela eu falei gente não isso aí falou zoando era zoeira não falou não isso não acontecia não não sei enfim aí eu queria saber disso mas enfim isso daí não então não tem como tirar tirar se alguém chegar e falar que tirou se alguém chegar e falar que tirou tirou um pedaço de carne ali junto e de músculo e não ficou bom com certeza ficou sequela muito grande já que a gente tá falando de silicone das problemáticas o que você encara como era antes e como é agora as meninas grandes hoje tem mais facilitações em alguns aspectos em questão de beleza em tudo desde viver estudar como a gente tá falando de escola tem em questão de beleza por exemplo antigamente toda casa que você ia você via ali as meninas trans todas as trans com espelhinho e uma pinça é sério tirando o famigerado chuchu é o famigerado chuchu chuchu porque cresce demais tirando os pelinhos do rosto na pinça todas hoje faz laser faz laser no corpo todo fica lisinha maravilhosa tá hormônio hoje nós temos endocrinologista que nos atende que fica mais fácil tomar nossos hormônios bonitinho e ficar ali com uma aparência legal silicone hoje não precisa mais de silicone hoje procura também endocrinologista e procura uma academia e malha a gente tem tantas na internet maravilhosas lindas que malha que tem corpos estupendos não é sim então nesse aspecto de beleza melhorou muito facilitou muito facilitou bastante sem contar que nós temos muita informação porque hoje nós temos internet na internet você pesquisa tudo sobre qualquer coisa então fica muito fácil você conseguir informação como melhorar a aparência sem prejudicar a saúde agora preconceito não né a gente tá no retrocesso você não acha? eu acho eu acho que na questão do preconceito nós tínhamos melhorado mas agora que essa briga tremenda de direita e de esquerda que é uma palhaçada nós estamos regredindo e se nós não tomarmos cuidado nós podemos perder tudo que já adquirimos de direito e de respeito como que você acha que nós deveríamos fazer pra não perdermos? eu percebo que os grupos se unem e se fortalecem através do poder do voto se fortalecem politicamente eu acredito que se a nossa comunidade se fosse mais unida e através do voto porque voto é moeda de troca pra nós conseguirmos direito tá? pra nós conseguimos conquistas políticas a moeda de troca é o voto então nós temos que formar grande comunidade que tem um poder de voto concentrado pra escolher tal grupo que nos apoie e através de votar nesse grupo e eleger esse grupo esse grupo batalhar por nós e por nossos direitos tá? só que a nossa comunidade politicamente é bastante como que eu vou falar não seria ignorante não alheia não tá nem aí pra política e é importante a nossa comunidade se interessar pela política porque é só através da política que a nossa comunidade vai conseguir se estabelecer como pessoa na sociedade não tem outro caminho não tem outro não tem outro não tem outro Obrigado.